Aparecer como nós aprovamos na Comissão de Educação e agora na Administração Pública Primeiro, faz alterações numa única legislação de contratação O governo queria ter leis autônomas que não faziam o menor sentido Havia um prejuízo para os contratados na área da UENG e da Unimontes Porque o governo retiraria a condição da contratação pela formação Então esse é um outro aspecto O governo também queria fazer a contratação das funções de magistério Pagando menos do que recebe o professor da educação básica E nós conseguimos retirar isso porque é uma situação não só desnecessária Mas uma situação absurda Nós também zelamos pelo mandato do diretor de escola Que pelo projeto do governo, o diretor de escola não efetivo não terminaria o seu mandato Se não existe democracia, você tem que respeitar a vontade da comunidade escolar E isso nós estamos preservando Estamos preservando também o direito do convocado de ser vice-diretor Coisa que o governo do estado retirou recentemente Da mesma forma a situação do secretário de escola Que sempre pode ser efetivo ou não efetivo E que recentemente o governo fez restrições E nós também estamos fazendo esta correção E nós 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 estamos fazendo esta correção